O que define um roteiro de suspense e um de terror? Esses dois elementos são usados juntos ou separados? Ou ainda é necessário algum ingrediente a mais como ação, erotismo, uma dose de ironia? No Metrópolis de hoje, Terror e Suspense. O que define um roteiro de suspense e um roteiro de terror? É uma linha meio tênue que separa os dois. Às vezes eu acredito que suspense seja mais a sugestão e a construção de um clima e o terror, ele entrega isso. O Silêncio dos Inocentes é um filme de suspense, é um thriller. E O Exorcista é um filme de terror. O Sexto Sentido é suspense. O Bebido e Rosemary é mais terror, então tem uma linha meio tênue aí, mas no fim das contas é mais a caixinha que o pessoal quer colocar na locadora. Essa trilogia da rua do medo, ela tem os dois ou é um terror? Ela tem os dois. Na verdade, ela usa a simbologia do terror mais explícito para desconstruir esse mesmo terror. É mais ou menos como Pânico fez nos anos 90, do Wes Craven, de pegar todas as convenções de um filme de terror clássico e desconstruir isso, tirar um pouco de sarro disso e brincar com a nossa própria percepção do que são esses símbolos. O Rodo Medo faz a mesma coisa com uma pegada um pouco mais moderna, colocado com sensibilidades do século 21. Então tem muito de empoderamento feminino, é uma desconstrução do gênero, usando o próprio gênero para poder contar essa história. Mas no fim, a história é super linear também, ela não tem grandes segredos não. Nada vai acontecer com você, é um thriller praticamente. Comecei com uma ideia muito simples, que era duas irmãs sofrendo influências mediáticas, pressões de estética. As lembranças que Lucinda tem dessa época eram de que mulher com personalidade tinha passado a valer alguma coisa. Ninguém queria ser taxada de fútil. Beleza ainda era quase tudo, mas ser só bonita não era mais suficiente. E essas irmãs, elas teriam uma diferença entre si. Um ia ser padrão, modelo, considerada bonita e gostosa, e a outra ia ter um corpo gordo, ia sofrer coisas ruins na adolescência, né, bullying. Só que acontece uma coisa, a irmã perfeita dela, mais nova, desaparece. E ela é a pessoa que vai investigar. A gente tem reviravoltas a cada capítulo. A primeira coisa que nós vemos é que a Viviana tem um diário que a Lucinda encontra procurando saber o que aconteceu com ela. E esse diário já revela uma outra Viviana. E aí uma outra perspectiva te dá uma outra leitura da personagem. É como se, por mais que você se exponha na mídia, nas redes sociais, que é o caso da mais nova, a Viviana, você tem sempre uma camada abaixo. Uma das coisas que a Lucinda faz é investigar todos os suspeitos. E aí tem o ex-patrão, o ex-namorado, parentes da Viviana e todos os homens, assim. E é extremamente plausível, embora haja um vilão no livro, que qualquer um deles tenha realizado alguma coisa, um crime com a Viviana. Essa opção de narrar e de ter essas duas personagens principais, não brancas, a partir da sua pesquisa, também te leva a um desafio de empatia como escritora e como cidadã. Eu queria lavar minha alma. Eu queria mostrar de dentro para fora como é estar, sabe, na mente dela. E, sabe, eu fiz um esforço para poder entrar ali e não falar coisas que seriam ditas por uma branca. Eu gosto muito dessa coisa da detetive que também está ali tentando sobreviver. E eu não quero dar mais spoiler, então não posso falar mais. Pequenas variações da mulher virtuosa e guerreira para fins de consumo eram encontradas nos videogames, na música, em todo lugar, pedindo para serem imitadas. A Simone, diretamente dos Estados Unidos, falando com Metrópolis. Eu estou com o seu livro na mão, você ainda não, né? Não. O Metrópolis fica por aqui e que bom que a gente estava junto. Um beijo e tem mais conteúdos nas nossas redes sociais. E aí, não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo. E aí, enfim, ficou pronto! Obrigado.